Senhoras e senhores, prosseguindo com a programação deste nosso primeiro fórum de integração dos municípios do corredor bioceânico, teremos neste momento a apresentação do tema mineração. Convidamos para a apresentação, a primeira apresentação deste painel, Hugo Alabi, da mineira Alabi SA, Cucui, Argentina. Com vocês, nosso palestrante, primeiro palestrante deste painel, seja bem-vindo para a apresentação, então, do tema mineração. Muito obrigado. Obrigado às pessoas que estão aqui presentes e obrigado também ao ministro João Parkinson pelo convite realizado. Eu vou apresentar a nossa mina, que é uma mina estritamente familiar, que começou cem anos atrás, no meio da cordilheira dos Andes. Primeira página. Esse é o mapa da Argentina. Próximo. Esse é o norte da Argentina, a província de Jujuy. Próximo. Esse é o mapa da província de Jujuy. Eu vou mudar o idioma, vou começar a falar português. Esse é o mapa da província de Jujuy, no norte da Argentina. Nossa mina está localizada no extremo norte da Argentina. Essa linha amarela que vocês veem aí é a divisa, o sul é Argentina e o norte é Bolívia. Está localizada a 13 quilômetros de uma cidade pequena de 15 mil habitantes. Do lado argentino é chamada de La Quiata e do lado de Bolívia, Villa-Som. A temperatura em essa zona, que é extremamente alta, 4 mil metros de altura, tem uns invernos muito friosos, muito friosos, hoje chega a 5 graus negativos e 50 anos atrás chegava até 18 graus negativos. E o verano é um pouco mais quente. Esse é um mapa pelo Google, da cidade de Siña de La Quiata. Do lado de Nossa Mina, nós temos um aeroporto de uma pista de dois quilômetros. Aceita qualquer tipo de avião, até os mais modernos. Tem pouco uso, assim que não estamos pensando mais no futuro. A mina se produz por uma falha geológica que se abre uma fenda no interior da terra de uns mínimos de 30 centímetros até dois metros de largura. No extremo sul está uma localidade chamada de La Quiata e no extremo norte é exatamente a divisa com a República de Bolívia. Essa linha vertical que podem ver. Esses pontos em amarelo são algumas perforações realizadas ao longo do percurso desse veio. A profundidade desses poços chega a 40 metros, porque existem galerias subterráneas a essa profundidade, de onde foi reciclada do minério. É uma zona que nós chamamos de Altiplano, em português seria Planalto, no meio da Cordillera dos Andes. Como podem ver, essa fenda foi enchida por água subterránea através de um método que se denomina naturalmente o geotermalismo. Como podem ver, isso é fácil de localizar pelo mapa Google. No sul aparece um ponto preto, essas são mais pequenas lagoas de água mineral. e essas manchas em preto no meio são lagoas dessa rica, puríssima, puríssima água mineral. É uma aproximação, vou ser um pouco rápido. e outra, mais uma, algumas fotos da mina. Esse quadradinho, porque a mina está paralisada, são as moradias dos operários da época. Um ponto mais, da boca de perforação. Todos esses pontos amarelos são as perforações realizadas. Mais uma também. Essa é uma entrada, essa é uma galeria de ventilação. Mais uma. Mais uma também. São mais detalhes da mina, podem passar. Esse é o extremo sul. Nós temos uma localidade de Pumaguasi. Aí passa uma linha férrea que sai de Buenos Aires e chega até a Bolívia, na região de Uyuni. Essa é uma vista de um pico de 4 mil metros sobre um nível de mar. Essa é a especificação do minério. Esse é o minério examinado pela Universidade Federal de São Carlos, no Brasil. Tem um elemento manganês, dióxido de manganês maioritario, 43%. Óxido de silício, dióxido de aluminio e óxido de potásio. Em seu análise químico. Esse é um minério, um pedaço de minério extraído do veio. Isso que vem aí parece um pequeno rio, mas na realidade é a falha geológica. Esses pontos em preto é o minério que aflora. Esse é o minério. Eu tenho aqui uma amostra, vamos poder ver depois. Como podem ver, tem uma forma esférica. Podem notar. Isso é porque foi trazido o minério das profundezas da terra por meio da água. Um mineral que já foi extraído, começou em 1950 até um pouco mais do ano 70, mais ou menos 76. Que entregava esse minério para uma siderúrgica, altos hornos saplas, de tamanho mediano. Infelizmente, nesses anos, todas as siderúrgicas de tamanho médio do mundo não poderiam concorrer com as grandes siderúrgicas. Essa mina, a siderúrgica fechou, nós fechamos a mina. Nós somos nós, também em Manchester, a cidade dos Beatles, também todas as siderúrgicas de tamanho médio. Não poderiam concorrer com as grandes mineradoras. A reserva até uma profundidade de 40 metros está calculada em 1.800.000 toneladas. E só foi retirado 5%. Até 40 metros, pode ir 500 metros para baixo. Isso é um trabalho para pesquisa posterior. Ou seja, nessa distância temos uma reserva de um milhão de toneladas. A infraestrutura que temos... Nós temos a linha férrea que sai do extremo sul da mina e chega a Uyuni. E aí tem o trem que chega aos portos de Antofagasta e Mequillones, no Chile. Nós temos redes elétricas. E sobre redes elétricas, essa região, por estar a 4.000 metros de altura, tem uma fortíssima radiação solar. A mais alta do mundo, existem mapas ou atlas solares, que devem ter um 30%, 40% mais de radiação que o Brasil. Porque o Brasil é o nível do mar, estamos a alta altura. Não temos humedade. Não temos nubes. Nubes muito poucas, muito poucas. Depende da época de ano. Então, tem um potencial solar extremamente alto. Esse é um mapa da cidade de Laqueada. E aí está a outra via, que é o Passo de Gama. Sai um pouquinho mais ao sur da mina, 100 metros para o sur. E tem essa rota à direita, ou estradas excelentes, que chegam aos dois portos do Chile. Aí, mais detalhes das vidas férreas. Eu vou explicar essa região, que tem as proximidades. Essa região é rica em minerais. Nós temos uma mina que explota o ouro. Nós temos empresas canadenses, que estão com fortes investimentos para retirar prata e chumbo. Nós temos uma produção de carbonato de lítio, empresas multinacionais, que é uma das primeiras que produzem na Argentina. Hoje, 17 mil toneladas de carbonato de lítio por ano. Nós temos plantas de cimento, hoje pertencentes ao grupo Holcim, multinacional suíço também, na vizinhança. Para que serve esse minério? Esse é o motivo mais interessante aqui. Este aqui é uma bateria. Este minério aqui é uma bateria. Esta história começou com isso aqui, que todos conhecem, que é uma pilha, pilha comum. Esta pilha aqui dentro tem 70% desse dióxido manganês puro, 70%. O resto é uma barra de grafite e a cobertura é cinco. É a pilha que todo mundo conhece. Que é uma pilha primária que se descarta. Isso é perfeitamente descartável, se coloca na fundição e se recupera. E isto que está aqui é uma bateria de litio. Estão mais chamadas baterias, na verdade são celdas de litio. Se eu junto um grupo de celdas, formo uma bateria de litio. Cada celda, estas primárias, que são manganês, dióxido manganês com cinco, tem 1,5 voltios. Todo mundo sabe. E esse litio está chegando próximo de 4 voltios, 4 voltios de potencial. Isto é uma bateria comercial no mercado. Usa uma fórmula que está escrita aqui, se chama manganato de litio. É um pouco técnico. Tinha cada molécula um átomo de litio, dois átomos de manganês e quatro átomos de oxigênio. Isto é um manganato de litio. As baterias que vocês têm nos seus celulares usam, no lugar do manganês, usam o cobalto. Que é um pouco mais leve, por isso eles usam esse cobalto nas baterias. Esse cobalto provém de uma mina que fica no Congo, no centro da África. Mas tem o inconveniente, tem a vantagem de que é mais leve. E tem o inconveniente, o inconveniente de que produz muito calor, o que se chama fuga térmica. Todos podem comprovar como o celular, depois de usar, começa a aquecer. Então se usa o celular, porque tem mais área de dissipação, se pode esfriar mais rapidamente. Mas para um veículo já tiveram muitos incêndios com as baterias de cobalto. Próximo. Esse gráfico aqui, esse gráfico saiu de um dos melhores laboratórios dos Estados Unidos, o Sandia, que trabalha para o governo dos Estados Unidos. Esse gráfico saiu depois de que um avião da Boeing, último modelo, o 787 Dream Lane, teve dois incêndios de bateria gravíssimos. Um no Japão e outro em Dallas, nos Estados Unidos. Esse modelo de avião mais moderno, 787, parou, foram aterrados, pararam a devorar durante três meses. E foi detectado que as baterias que se incendiaram eram de cobalto. De cobalto. Aqui esse gráfico, não precisa de muito técnico para entender. É a fuga de calor, as diferentes fórmulas de bateria. A primeira, que está mais fuga térmica, é lítio, cobalto e oxigênio. Foi uma das primeiras. Primeira geração. Segunda geração de cobalto, já colocaram um pouco de alumínio, um pouco de manganês também. A terceira geração, foram diminuindo a fuga, não sei se conseguem ver. Mas, por nossa sorte, o que menos fuga tem, existem duas fórmulas que podem ver. Que é lítio com fósforo ou lítio com dióxido e manganês. Essas fórmulas deram origem ao Premio Nobel de Electroquímica, o Dr. Stanley Whittingham e o Dr. John Gottingauer, em 2013. Ou seja, que nós estamos em uma situação favorecida para usar esse mineral aqui que eu tenho. Eu tenho algumas pessoas que trabalham conosco. Aqui envolve muito trabalho técnico. Existe no Brasil um laboratório da Universidade Federal de São Carlos de Electroquímica, com o Dr. Romeu Rocha, o Neryl Suboi, que trabalham com essa fórmula já há mais de 20 anos. São os únicos do Brasil que conhecem. O IPT, o CNPq ainda estão começando a trabalhar nesse tipo de investigação. Agora, o interessante de tudo isso é que eles comentam que o Brasil tem as maiores reservas de manganês do mundo. O Brasil, a Índia e o Leste Europeu. Os Estados Unidos não tem. E a pergunta que me fazem é por que não usam o minério do Brasil. O minério do Brasil, que tem aqui em Corumbá, ele tem uma formação de rocha e pedro, não é formação da água que trouxe. Então, é muito difícil conseguir os nanocristales. Tem que colocar uma dissolução do ácido sulfúrico, que é tremendamente nocivo. Mas, se nós começamos a trabalhar com esse trabalho científico, com esse minério, depois podemos encontrar um método para usar o manganês do Mato Grosso do Sul. O nosso centro de pesquisa é que seja através do sistema biológico, micro-organismo que haja a biomineração de purificar. Por isso, a nossa sugestão é usar primeiro este minério para fabricar o insumo da bateria. E tem uma equipe de cientistas aqui, tem economista, tem geólogo e tem um departamento jurídico para que dê sustentação ao nosso projeto. Mais um. Esse carro que vem aqui é da Mitsubishi. A foto foi tirada no Instituto de Energia e Meio Ambiente da Universidade de São Paulo. Esse carro Mitsubishi usa essa fórmula de lítio com dióxido e manganês. Porque a maioria dos carros que estão no mercado estão usando fósforo. é por problemas de geopolítica. Mas essa é uma fórmula que comercialmente tem suas vantagens. Próximo. Nós temos uma farta bibliografia cientista. Já de 1920, são várias folhas, isso vai ser disponibilizado. Próximo. Bom, aqui eu coloquei uma restrição. Restrição. Por quê? Porque eu digo que não será permitido usar material tóxico na mina, que tenha superior a 1. E isso é recorrente do acidente que aconteceu em Bhopal, na Índia, no ano de 1984. É uma mina parecida. Um material de rejeito que alguém tentou usar como pesticida e colocou um produto químico chamado isocianato de metilo, que se esparramou na cidade vicina de Bhopal e matou 5.000 pessoas no primeiro dia, 3.000 no segundo, em total 15.000 pessoas. A Union Carvai, na época, uma das maiores químicas do mundo norte-americanas, entrou em falência, falência. Os directivos da Índia foram condenados a morte por fusilamento. Negligencia. Aí está a nossa lista de contatos. Agora vou passar um vídeo, que é uma promoção, um vídeo curto de 3 minutos, para um incentivo a esse serviço do Senai, que se prontificou a elaborar um método para produzir essa fórmula com esse minério, através de um laboratório do Senai e um equipe de cientistas. Eu sou Hugo Aladine, engenheiro de eletrícia e eletrônica, já há quase 50 anos, com grau máximo. Venho aqui para apresentar um plano de negocio denominado método cripto-câmbio. O que temos hoje é um mercado superaficio pelo consumo de baterias de base litro, para eletroportáteis e para eletromobilidade. Os materiais altivos para fabricação são totalmente importados da Ásia, um custo mais ou menos de uns 5 mil dólares por tonelada. E com alto grau de toxicidade, o risco de incêndio. Temos alta capacidade científica e tecnológica. Nos laboratórios de inovação do Paraná, da Universidade Federal de San Carlos, Departamento de Electroquímica, e do Laboratório da Universidade da Plata pelo seu diretor, Dr. Arnaldo Vicentino. E suporte de cientistas biológicos. O que propomos? Queremos formar um grupo de tarefa junto ao Senai para elaborar um método econômico, ecológico e competitivo para produzir um material activo, ou seja, o cátodo da bateria, certificado e patenteado. E como resultado, oferecer esta patente a fabricantes de baterias locais, obtendo lucro dos royalties pela fabricação segundo este método. A título de exemplo, a patente, criada pelo Dr. Stanley Whittingham, Prêmio Nobel de Química 2019, sobre uma das fórmulas para o cátodo de baterias, está cotizada hoje em 500 milhões de dólares. Os investimentos que vamos a necessitar para este projeto inicial são de 900 mil reais, sendo 72% para o Laboratório Senai, 20% para a Universidade Federal de San Carlos, e 8% para os trabalhos de campo de retirada do minério e selección do minerário. As empresas que foram participar monetariamente, seguramente terão participação na propriedade intelectual, registrada junto ao INPI, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual do Brasil. Apoio de Química 2018 Apoio de Química 2019 E o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual do Brasil. Apoio de Química 2019 Muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer a palestra, a fala do senhor Hugo. Em nome da Assembleia Legislativa, nós agradecemos a sua participação. E, dando sequência, nós convidamos agora, nós vamos ouvir, porque é um vídeo, ele está virtualmente conosco, o senhor Gabriel Infante, da Companhia Minera Urcupina de Cucuí, na Argentina. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 produtivos, uma mineria inclusiva vinculada com seu território, criando valor social. E para isso, quero mostrar esta slide que tem duas gráficas. Uma em que se estabelece a variação entre o ranking 2019 e 2020 que coloca, em primeiro lugar, a necessidade de ter uma licença para operar. Esta licença nos referimos a uma licença social, a a vinculação da indústria com o território. E, além disso, em frente deste quadro, vocês podem ver os desafios, por exemplo, da indústria a nível mundial, em particular a indústria em os clústeres que vimos em Europa, onde, naturalmente, a economia circular passa a ser de primeira importância. De esta experiência buscada no mundo, quero destacar também a hoja de ruta para os municípios valencianos na experiência española, em que toma os 17 objetivos de desenvolvimento sostenível, os ODS, e os transforma em objetivos para poder desenvolver seus processos de clústerização. Então, se destacam as alianzas, as alianzas, a proteção em temas medioambientais, as pessoas como centro de operação, fazendo-se cargo das brechas mais importantes que hoje em dia se presentam na sociedade, um desenvolvimento próspero e um desenvolvimento em paz. de clúster, este enfoque de clúster nos permitiu mirar como região que dentro do processo que significa a industria minera, desde a exploración até o cierre das faenas mineras, havia oportunidades importantes no âmbito da extracção e do processamento. Havia uma oportunidade de negócio, em particular, desenvolvendo serviços especializados, com áreas estratégicas de interesse para a indústria local. Aqui vocês podem ver ao menos oito áreas estratégicas onde, efetivamente, podíamos ter oportunidades de negócio em esses serviços especializados à indústria minera, mas não só como prestadores de serviços, mas também desenvolvendo talento local e incentivando a compra nos territórios. Esta hoja de ruta se construiu pensando em um horizonte ao ano 2025 considera quatro eixos fundamentais o encadenamento com a indústria, os empreendimentos tecnológicos, os serviços tecnológicos de I+, B e a formação de capital humano. O que aspiramos é que a região de Antofagasta seja um polo tecnológico que lidera a inovação e o empreendimento desde o negócio minero para Chile e para o mundo. As metas regionales têm que ver com consolidar uma institucionalidade sostenível do clúster minero, aumentar a participação regional das pymes em compra de bienes e serviços na indústria minera, e incrementar a oferta regional exportadora de serviços especializados a la mineria. E desde allí que o corredor bioceânico passa a ser fundamental, não só como porta de entrada, mas também como porta de saída e a especialização que têm nossos proveedores, efetivamente, podemos gerar alianzas com os distintos países que conformam este corredor bioceânico. este programa especializado é uma evolução dos conceitos originales do processo de clústerização em que se buscava diminuir a simetria entre as empresas mandantes e os proveedores. Hoje em dia nós buscamos a construção de valor social e a sostenibilidade desde o entorno mais directo das operações assim como de sua cadena logística. E desde o territorial e em forma sistêmica impulsar uma indústria regional de serviços tecnológicos para conectar as capacidades regionales com as diversas oportunidades e desafios que presenta a indústria minera. Acá quero mostrar como exemplo seis comités gestores que, em um momento, se apresentaram dentro de o que foram os programas públicos de clúster minero e que hoje em dia podemos ver como acções concretas, como, por exemplo, a rede Eleva, que é a rede de liceos técnicos profissionais que se certifican para ser prestadores para entregar capital humano a la industria minera. para señalar ademais, por exemplo, as capacidades de empleabilidade que pode desenvolver a indústria minera onde hoje em dia temos projetos concretos de desenvolvimento com uma universidade local para poder para poder um portal de empleabilidade para a região de Antofagasta. Esta hoja de ruta que construímos no ano 2026 e que conclui no ano 2025 em seus quatro ejes que os mencione já na slide anterior permite ter ao menos seis macroiniciativas estratégicas deste programa regional de clúster minero. Quero destacar o eje estratégico esta macroiniciativa estratégica número uno que é unha nova institucionalidade do clúster minero de Antofagasta creado através de unha corporación clúster minero desenvolver o plan de promoción para inversiones para proveedores mineros que é a macroiniciativa número dois quero indicar además o que significa desarticular a plataforma de entidades e servicios tecnológicos para proveedores mineros e además articular acciones de formación de capital humano e de empleabilidade na região de Antofagasta os objetivos que nos hemos fijado dentro deste plan tenen que ver con fortalecer os encadenamentos productivos industriales que apunta a generar una base empresarial regional de empresas de servicios para la industria minera y también para la industria energética por lo que ha sido el desarrollo de los últimos años impulsar la creación de nuevos negocios y o emprendimientos tecnológicos para y desde la minería propiciar la consolidación de una plataforma regional de entidades y servicios para la industria minera y fortalecer y consolidar la formación de capital humano para el negocio minero y energético en resumen el clúster de la región de Antofagasta se alinea con la agenda 2030 los ODS los 17 ODS la red de regiones y ciudades mineras de la OSD el consejo internacional de minería y metales y naturalmente el SICOSUR que es la zona de integración centro-oeste sudamericana en lo que está referido a la comisión de minería y energía y en las potencialidades que tiene el corredor bioceánico para el país para la región y naturalmente para la consolidación de un proceso de clasterización esto creando valor social en el territorio generando un desarrollo sostenible y además generando la asociatividad y la integración en torno a industria tan potente como es la industria minera hoy día y hoy día la industria energética ¿Por qué es fundamental este clúster en la región de Antofagasta? Porque territorialmente están dadas las condiciones para desarrollar un proceso que consolide a Antofagasta como una potencia minera con alto compromiso de crear valor social como resolvemos la simetría que significa esta gran industria con los territorios buscando un encadenamiento minero local regional orientando el que hacer minero a la compra local a la contratación de talento humano a desarrollar talento local y a crear innovación apuntando a un desarrollo sostenible de la industria que no me cabe duda que es un objetivo que está dado en todo el corredor bioceánico la corporación Claster Minero que es hoy día una corporación de derecho de derecho privado tiene un directorio que acá está indicado y que ustedes pueden ver que tiene tres componentes fundamentales un componente privado como es la asociación de industriales de Antofagasta la cámara chilena de la construcción de Antofagasta y la cámara chilena de la construcción de Calama tiene un componente académico como son la universidad de Antofagasta y la universidad católica del norte y tiene un componente público como es la asociación de municipalidades de la región de Antofagasta y el gobierno regional de Antofagasta esta es nuestra experiencia en proceso de clasterización que espero que sirva y que también permita que la región de Antofagasta se integre en lo que significa la creación de valor dentro del corredor bioceánico muchas gracias a todos y a todas y agradezco la invitación que nos hicieran a ser parte de este foro vamos agradecer a señora Aurora e dando sequencia convidamos agora nós vamos ouvir de forma virtual a senhor Diego Ziliani Ingui Marcelo Villanueva ele é da Argentina Buenos dias soy el contador Zuliani CEO de la empresa Valersa director del grupo Villanueva y hoy voy a presentar un pequeño estudio del mercado de cobre y las oportunidades en Jujuy bueno vamos a arrancar con un pequeño análisis del mercado de cobre y las perspectivas de Jujuy el cobre es un metal noble no se oxida no degrada no contamina y se recicla indefinidamente entre las principales características que tiene es un metal que tiene alta conductividad eléctrica y térmica y una gran resistencia a la corredoración es maleable y además bactericida el porcentaje que tiene de cobre que existe en el mineral se conoce como ley en los yacimientos minerales de Chile la ley fluctúa entre 1 y 1,8% según los estudios geológicos es una ley promedio el cobre puede presentarse como un sulfato o como un óxido y en función a eso va a tener un proceso de extracción que puede ser por lixiviación o por flotación y a través de un proceso de solventes de productos químicos se obtiene el concentrado de cobre el cobre tiene un proceso que se llama electroobtención en la cual se utilizan celdas electrolíticas que se cargan y se obtienen así los catos de cobre con un 99,9% de pureza esas son las particularidades y globalidades de lo que es el cobre para entender el mercado de cobre de todo este proceso y estas particularidades tenemos que entender cuáles son los actores cuáles son como es la demanda la oferta de cobre quiénes son los principales exportadores importadores consumidores para lo cual vamos a empezar en una primera medida con el análisis de la demanda la demanda de cobre en los últimos 50 años se ha caracterizado o ha modificado en distintos aspectos el principal es que ha pasado de ser una demanda centrada en los países desarrollados a una demanda dominada por los países asiáticos la desnacionalización que ocurrió en los últimos 50 años generaron que existe una apertura en el mercado más pro capital para las inversiones y el Estado ha dejado de tener un rol productivo y ha adoptado un rol de supervisión y control y habilitación los grandes avances tecnológicos de exploración y explotación aumentaron los recursos de las reservas las actividades se ubicaron cerca de los países en desarrollo para las extractivas y los procesamientos del cobre se ha ubicado en los países consumidores una reducción en la demanda por distribución de energía eléctrica y por telecomunicaciones y un aumento en la demanda por transporte y por construcción bueno el consumo de cobre al igual que otros minerales está estrictamente ligado al desarrollo y a la industrialización en la medida que existe industrialización en los países va a existir una demanda sostenida en el cobre al principio de 1900 la producción era de 450 mil toneladas y hoy hablamos de 12 millones de toneladas actualmente ahora bien la explotación de un recurso no renovable plantea un problema de creciente escasez es decir la oferta de la mineral está ligada a la composición de la corteza terrestre cuánto existe en esta composición la abundancia o la escasez relativa de cada elemento la evolución de la demanda los procesos los costos de extracción determina la disponibilidad y el valor del cobre la cantidad de recursos es evidentemente finita aunque esta última la frontera donde se estima posiblemente llegue las capacidades de la reserva es lejana y nos da la sensación de que es un recurso infinito pero no es así debido a que la actividad minera es una actividad de largo plazo requiere de cierta estabilidad normativa y la demanda de China fundamentalmente ha permitido dar un aspecto fundamental un giro fundamental en la demanda de los commodities en general y ha permitido un nivel de actividad extraordinariamente alto respecto a la demanda vamos a ver ahora un poquito el tema de la demanda de los consumos en números en el cuadro 1 vamos a ver lo vamos a identificar acá el cuadro 1 muestra la demanda de 2010 y 2019 de los países los principales países consumidores el principal país consumidor es China que pasó de 2010 a 2019 de consumir 7300 kilos a 12700 casi 12800 un crecimiento extraordinario en el consumo de cobre por parte de China vemos la línea azul casi es un incremento del 70% en 10 años y este y en segundo lugar la participación del consumo ha sido Estados Unidos Alemania Japón pero en una menor medida así el 54% del consumo del mundo del cobre estado por China seguido en menor medida por Estados Unidos Alemania y Japón 8,4 y 4% respectivamente como es de alto consumo no es raro pensar que China también sea la principal importadora de cobre y eso también lo vamos a ver China ha importado desde 2010 al 2019 ha pasado de importar 5000 toneladas a 9800 toneladas también una participación extraordinaria del 52% de las importaciones de cobre China ha implicado evidentemente una fuerte demanda y ha mantenido los niveles de demanda de cobre y de los commodities en general pero explica también el incremento en los precios y el sostenido crecimiento de los precios de cobre por la demanda tanto por consumo como por importación acá vemos como el consumo y la importación de China van creciendo de la mano y este también casi duplicándose en los últimos 10 años respecto a la oferta y a la producción mundial así como la demanda está dominada por China principalmente después sigue Estados Unidos Japón y Alemania en el caso de la producción también existe un oligopsonio un oligopolio perdón donde existen pocos productores importantes productores y donde hemos visto una modificación en su composición y en su evolución si vemos el cuadro 2 en donde observamos el crecimiento de la producción de cobre por país vemos como Chile ha crecido un poco pero como Perú ha incrementado sustancialmente su participación lo mismo que con República del Congo China también ha incrementado su producción pero no tan extraordinariamente como Perú y el Congo que prácticamente se ha duplicado o incluso en el caso del Congo triplicado la capacidad de producción de lo que es producción primaria de cobre como puede observarse esta es la producción de Chile que está muy por encima de los demás productores pero empieza a incrementarse fuertemente el crecimiento de Perú como un gran productor Chile Perú China también produce cobre y República del Congo como los principales actores la producción mundial de cobre viene en crecimiento y en la participación vemos una participación principal de Chile con un 29% y Perú con un 12% China y República del Congo en una menor medida y dentro de Chile tenemos una particularidad la desnacionalización ha sido generalizada pero en el caso de Chile ha mantenido una empresa estatal que es Codelco con altas capacidades productivas estando entre las empresas más eficientes en lo que es extracción de cobre después siguen otras empresas BHP pero también que tiene el país productores Perú Chile o sea tiene la la mina en Chile las industrias los países productores siguen siendo Perú Chile en gran medida y este y lo hacen a través de empresas que son chilenas o americanas muchas de ellas cuando vamos a los otros niveles de producto la producción mundial de cobre fundido tiene otros actores el principal productor de cobre fundido es China que ha pasado de 2.800 a 6.000 toneladas por año después sigue Japón y Chile y después también está Rusia en una menor medida China de nuevo como productor de cobre fundido ha crecido sustancialmente así como ha demandado también este este mineral mientras que los otros países se mantienen mantienen un nivel de producción relativamente estable la participación en la producción de cobre fundido es de un 39% China China empieza a ser un gran consumidor un gran importador pero también un gran productor en algunos subproductos del cobre en este caso el cobre fundido cuando hablamos ahora del cobre refinado en el caso del cobre refinado también China y Chile participan fuertemente China de nuevo participa fuertemente respecto al cobre refinado ¿no? con un 40% en la producción y cuando hablamos después del cátodo vuelven a aparecer los países productores Chile, República del Congo Estados Unidos principalmente Chile que viene con una capacidad de producción cada vez menor y a diferencia de República del Congo que se viene viene creciendo fuertemente ¿no? la producción mundial ha tenido un altibajo pero sigue con una tendencia creciente respecto a las exportaciones el principal exportador de cobre es Chile seguido por Perú y Australia pero entre Chile y Perú explican el grueso de las exportaciones de cobre ¿no? Chile el 33% Perú un 14% Australia Rusia en general participa entre un 3 y 4% explica en el mercado mundial con lo cual la guerra no va a afectar mucho más que ese aspecto el stock de minerales que se utiliza para la regulación de los precios muchas veces es la utilización del stock se viene dando a medida que hay una una afectación en la demanda o oferta de bien de de cobre este ha venido reduciéndose en los últimos años a 728 toneladas para el 2019 para el 2019 728 toneladas el potencial el potencial la potencialidad es decir la cantidad de proyectos con recursos que existen a nivel mundial de cobre es interesante ¿sí? un informe hecho por la Comisión chilena muestra cuáles son los proyectos más grandes que hay y la cantidad de producción estimada que alrededor son de 12 millones de toneladas de cobre en donde la participación más fuerte es Latinoamérica bueno finalmente podemos ver los efectos del COVID y la guerra en el precio y la volatilidad del cobre realmente si nosotros nos ponemos a ver cómo afectó el precio del cobre esto es en el mercado de Londres el London Metal Exchange LME esto está dólares por toneladas como podemos observar desde 2017 el promedio estimado del 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 cobre por toneladas estaba entre 6.000 y 6.500 dólares después del COVID vemos una reducción significativa que ha pasado con todos los activos pero a partir de una escalada que llevó al cobre a superar los 10.600 dólares y al parecer empieza a mantener un nivel alrededor de los 9.000 9.500 dólares la tonelada esto permite que existan grandes oportunidades para la explotación del cobre porque un precio tan elevado nos permite participar en proyectos que de otra manera quizás no sean viables un alto precio un incremento prácticamente del 50 por 58 por ciento de los precios en los últimos dos años permiten encarar proyectos de distinta naturaleza bien en el caso de Jujuy Jujuy es una provincia de Argentina que se caracteriza por tener una gran participación pero sobre todo en lo que es el litio la plata y el plomo esta es la provincia de Jujuy como puede observarse en la imagen y estos son los proyectos más importantes de la provincia de Jujuy en primer lugar está Mina del Aguilar con hacer con plata y plomo Mina Pirquita ¿no? también de nuevo plata y plomo Sales Mina Chinchilla que de nuevo sale está con litio Mina Chinchilla está con plata y después existen otras minas en construcción Exar que también está buscando explotar el litio o sea hay una gran demanda de litio una gran producción y reserva de litio en Jujuy pero como puede verse también existe Jujuy es una una región que tiene muchos matices ¿no? puna valle yungas donde vemos el punto rojo existe cobre y existe un gran potencial de cobre de explotación de cobre y ahora por ahora solamente está en proyecto es un proyecto que viene participando la empresa del grupo Villanueva en la explotación de cobre como podemos ver las exportaciones mineras de la provincia de Jujuy ha incrementado sustancialmente a partir del 2009 en adelante las exportaciones han pasado de 60 millones a 300 millones de dólares anuales aproximadamente y fundamentalmente dominada por las exportaciones en este gráfico podemos ver como lo que está en azul muestra la participación de la minería en las exportaciones de Jujuy y como esto muestra un crecimiento en los últimos años de la capacidad minera de la provincia en los lugares de destino bueno de nuevo Japón y China ahora está un poco más claro la demanda bueno y la Unión Europea respecto a la parte minera también ha sido demandada seguramente será Alemania uno de los destinos principales de la producción minera la conectividad del corredor rioceánico es fundamental esto es porque nos permite la el corredor hacia nuestros nuestros países en este momento consumidores que son fundamentalmente China y la posibilidad de la sinergia entre los distintos países de la región usando el corredor rioceánico para llegar a los puertos de Antofagasta o Iquique y así llegar a las exportaciones y brindar la vender el cobre sea este como un producto primario o sea a través de un proceso de lixiviación como un producto final entonces la integración es crucial porque los costos de transporte en los casos de exportación son significativamente altos en oportunidades supera el 60% del precio el costo de transporte con lo cual un adecuado corredor rioceánico hace viable proyectos que de los contrarios no serían viable simplemente por el transporte finalmente bueno acá podemos ver los proyectos avanzados en la provincia de Jujuy donde se destaca bueno como decíamos recién Minel Aguilar Olaroz Urcupiña como procesos que están avanzados en la producción y después los que están en etapas tempranas bueno Caraguasi la auxiliadora esta es una o es una mina de oro que está explotando una empresa Manmini al igual que Martín Bronze a la cual nosotros también estamos promoviendo la explotación de esta mina de cobre y este es donde empezamos a hacer la exportación desde Jujuy para Chile y donde la idea es que se exibie y se pueda vender a los mercados asiáticos finalmente voy a hacer referencia a una figura un índice de inversiones atractivas respecto a la minería en donde pone como como receptores y potenciales lugares de explotación minera bueno a Salda que es una provincia lindera Jujuy Colombia Chile Perú Brasil Santa Cruz México Catamarca Jujuy lo pone a niveles interesantes porque Jujuy es una provincia minera con altas capacidades con proyectos que pueden ser de gran impacto y que con un corredor bioceánico con unas relaciones intercomunicadas ferroviarias de carretera zonas aduaneras puertos secos puertos nos van a permitir un impacto y un crecimiento regional que todavía no hemos conocido es fundamental tener la capacidad de la integración la comunicación y la eficiencia en las interrelaciones para que nosotros podamos generar sinergia para que dejemos de que los procesos industrializados se muden en los países desarrollados y se estén más cerca de los países productores primarios como son Chile Perú y podría ser Argentina o Brasil y Bolivia también así que bueno hasta acá nuestra presentación esperamos haber sido claros y generar una oportunidad a todas las personas que quieren comunicarse con nosotros para este proyecto de explotación y crecimiento de cobre en la provincia de Jujuy y el beneficio en el corredor bioceánico a todas las partes y a todos los actores que forman parte de nuestra integración regional muchas gracias nosotros aquí agradecemos y también agradecemos la participación de todos en el panel 7 sobre mineración y en este momento nos faremos la entrega en nombre del presidente de la Asamblea Legislativa de Mato Grosso del Sur Paulo Correa del certificado de participación del primer fórum a integración de los municipios del corredor bioceánico al señor Hugo Alavi señor Hugo muchas gracias fue una honra têlo aquí con nosotros muchas gracias y a todos ustedes una buena noche y hasta la próxima